Muito obrigada a você que sempre está nos acompanhando aqui no programa Sempre Bem, nas redes sociais, no portal, nas lives. Muito obrigada também a todos os parceiros, colaboradores, profissionais de saúde e a você que é nosso cliente. Para 2022, o desejo da PagMenos é seguir fazendo do amor uma força que cria laços. Ela vai seguir cuidando de você nas mais de mil e cem lojas espalhadas por todo o Brasil. Seja você onde estiver, a PagMenos vai continuar levando muita saúde e amor por meio do seu hub de saúde que traz inúmeros benefícios e serviços com um único objetivo, cuidar dos brasileiros. Toda vez que uma loja da PagMenos é aberta, toda a região é impactada com diversos serviços que são oferecidos para levar mais cuidado, saúde e bem-estar para toda a família. E por isso, a PagMenos é a protagonista. Ela é mais Brasil, incentivando o esporte para promover a saúde e fazer você viver plenamente. Ela é sinônimo de saúde, brasilidade, cidadania e melhor preço. E você faz parte dessa história, porque não há nada mais gratificante do que cuidar de você. Afinal, quem ama, cuida. Um feliz 2022 com muita saúde, esperança e o mais poderoso de todos os sentimentos, o amor. PagMenos 40 anos. Amor. Esse é o melhor remédio. Amor. 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 Amor.